O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais! Na tarde da segunda-feira, os Cavaleiros da Lagoa conduziram a Chama Crioula da Fazenda Três Irmãos até o CTG Província de São Pedro. O caminho feito pela rua Cid de Souza seguiu pela rua Felicíssimo de Afonsim até a Avenida Cisbrasil, onde contornou a Praça Rui Barbosa e seguiu em direção ao CTG. O grupo de Cavalarianos foi acompanhado também pelos Piquetes, que participam da Semana Farroupilha 2016. A programação completa você confere diariamente aqui na Lagoa TV. Fique ligado em www.lagoatv.com